Alô Tarantim, prepara o coração, dois amores Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só o meu amor Coincidência, ó, e eu sozinho e você só Porque a gente não se amava um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir As duas mãozinhas pra cima nesse exato momento O Tarantim joga você pra cima e canta bem alto Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se visse joga fora vai, porém diz que não dê Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se visse joga fora vai, porém diz que não dê Mas antes disso prova um beijo meu O nome do assunto é dois amores Ao vivo o réveillon de Tarantim, bebê Na rocha Hoje é a noite dos apaixonados E coincidência, ó, e eu sozinho e você só Porque a gente não se amava um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se visse joga fora vai, porém diz que não dê Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu em Tarantim Tenta o meu, ah Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Antes de desistir do amor Tenta o meu em Tarantim Tenta o meu em Tarantim Se não se visse joga fora vai, porém diz que não dê Mas antes disso prova um beijo meu Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura É, na primeira parte te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua, beijando a outra pessoa Aí nos acréscimos eu falo como isso passa Vitamina de quem sofre, começa com sede e cachaça E o que? Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura É só beber que cura Rapaz, é só beber que cura, é só beber que cura, é só beber que cura É, na primeira parte te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua, beijando a outra pessoa E aí nos acréscimos eu falo como isso passa Vitamina de quem sofre, começa com sede e cachaça E chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura Chifre, mole, água dura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou de menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheiroça Se ela não voltar pra mim o mundo pode acabar agora E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês E se eu dissesse que tá tudo bem A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me largou em menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheiroça Que jurou na minha cara que a gente não vai ter mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu tô da minha cheiroça Se ela não voltar pra mim o mundo pode acabar agora Essa gelada eu tô da minha cheiroça Essa gelada eu tô da minha cheiroça Essa gelada eu tô da minha cheiroça Mas volta Essa gelada eu tô da minha cheiroça Saudade que eu tô da minha cheiroça Se ela não voltar pra mim o mundo pode acabar agora Acaba não, Itarantim! Eita! Essa aqui é top de Mazeratim! Vão beber, rapaz! ách cos croc assim Dá pra mim oasonable A roça aqui ó, ó A roça aqui ó, a roça aqui ó Vem tudo que eu posto É o que eu vivo Uoh Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Uoh E pra quem vê eu sou O cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a prática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a prática infalível E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a prática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a prática infalível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você A galera de portão gosta Bota pra tocar no paredão No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Quem terminou e quem foi largado Não espere Eu segui minha vida até ela Começar a seguir até ela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava pra ela O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu me implorei pra mudar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra mudar Não me manda embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava ela O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu me implorei pra mudar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra mudar Não me manda embora Tô preso na sua vida É só liberdade provisória Eu implorei pra mudar E o que? Eu implorei pra mudar Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Puxa, menino Puxa, menino E essa é top demais, rapaz Essa aqui toca em todos os paredões, viu? Vem, 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 vem Eu tô em Tarantim, eu tô em Tarantim, vem, 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 vem Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar O meu dedinho nunca vai ver aliança O meu dedinho nunca vai ver aliança É que eu sou desse jeito Nasci pro Diz Madeiro É que eu sou desse jeito E eu nasci pro Diz Madeiro E essa toda galera passa na Academia Esfetini Gosta, papai! Meu parceiro, papai Meu parceiro, bimboleiro Tamo junto! Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu já tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor parar Até os meus amigos tão começando a casar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira Agora você joga a mãozinha assim, olha a mãozinha, vem O meu dedinho nunca vai ver aliança A mãozinha na frente, a mãozinha na frente, a mãozinha na frente, ó É que eu sou desse jeito Nasci pro Diz Madeiro É que eu sou desse jeito Vem vender Que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Já passou, né? Essa é boa, viu? Essa é boa É brincadeira Que vontade de namorar Que vontade de namorar É brincadeira, acabou de passar Essa que vontade de namorar Vontade de namorar É brincadeira Só lá, só lá, só lá, só lá E vem, 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 vem Meu parceiro Ramon O Cruz estourou papá E essa aqui é para os corações que tá sofrendo, bebê Dois a dois Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei carro e choval do bebê E o sonho é tanto ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com caixada Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei carro e choval do bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho O trabalho acaba em largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com caixa Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor As duas mãozinhas pra cima Itarantim joga as duas mãozinhas pra cima Nesse exato momento E vamos cantar comigo assim Se eu virar gracudo Que coisa linda Itarantim Se eu virar manguaça Toma Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a dor Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com caixa Se o vício não matar Saudade mata Presta atenção nessa letra Que essa canção É doída demais Se eu virar gracudo Não porta atenção nessa letra Se eu virar neve Especials que vão ficar Legenda Adriana Zanotto 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 Mesmo assim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto